Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Pilotando, estamos aqui de novo com o automobilista trazendo para vocês, conforme prometido, o conteúdo da DLC de carros brasileiros de turismo, pessoal eu queria ter trazido esse conteúdo no dia do lançamento, mas eu estava viajando, pessoal, e aí não deu para eu fazer os vídeos, beleza? mas assim que eu cheguei, eu já comprei a DLC e já fiz aqui um vídeo para vocês vou mostrar os 4 carros nacionais que a DLC traz, vou fazer uma corrida aqui de 4 voltas, cada volta é um dos carros, tá? e eu fiz uma montagem legal ali do vídeo, espero que vocês gostem, beleza? Então vamos nessa! Então galera, estamos aqui a borna do Gol, famoso Gol Quadrado, aquele modelo, primeiro modelo, modelo BX ou o que a gente chamava também de Gol, batedeira, devido ao barulho do motor dele porém esse daqui não está com o motor original ele está com o motor 2.0 AP tração dianteira e 144 cavalos de potência o carro é bem levinho, tem 880 kg e 5 marchas no câmbio H até pelo visual aí do carro a gente consegue ver que foi feito o alívio de peso, não tem o painel original e o restante não deve ter nada também dentro só o banco aí do motorista e o necessário para pilotar e aí mesmo sem o painel original, eu curti o visual, ficou legal o carro está bem bacana de pilotar é bem estável e o motor desenvolve legal estou curtindo bastante aí vou me divertir muito com esses carrinhos aqui galera vai vir muito vídeo a respeito aqui dessa DLC do automobilista vou quase sair aqui vamos embora estamos pessoal correndo aqui no autódrom de Brasília circuito completo logo à frente ali parece que tem um Passat mais para trás a gente passou pelos Fuscas mas vou mostrar um por um para vocês aí, beleza? aí no canto direito do vídeo vou colocar para vocês a visão externa para vocês curtirem o carro aí na pista estamos chegando aqui final de circuito primeira volta esse foi o gol quadrado galera agora estamos a bordo do Passat o Passat ele tem configuração bem parecida com com a configuração do Gol ele também tem um motor 2.0 AP de tração dianteira porém tem um pouquinho mais de potência 150 cavalos 6 cavalos a mais do que o Gol mas ele também pesa mais um pouquinho 920 quilos que dá aí 40 quilos de diferença tá certo? acaba que fica praticamente a mesma coisa e o câmbio também 5 marchas em H já o Passat você vê que ele está com o painel original mudou só aqui a parte central do painel os mostradores mas tem um painel ali parece que tem forro de porta também aqui do lado talvez por isso ele seja mais pesado mas também o Passat é um carro maior também muito bom de pilotar bem parecido com o Gol os carrinhos andam bem viu galera antigamente meu sonho era ter um Passat Pointer e o Passat Pointer ainda hoje é o desejo da galera difícil é encontrar um inteiro quando você encontra ele custa muito caro mas é um carrão esse não é o Pointer esse não é o Pointer tá certo? o Pointer veio depois desse modelo esse aqui é dos primeiros modelos não é o primeiro modelo aqui do farol redondo você vê logo depois é esse aqui chegando aqui na reta novamente segunda volta então esse foi o Passat galera agora vamos pilotar o Uno fazer sair ali atrás um pouquinho o Uno é um carro mais curtinho tipo o Gol agora o Uno ele é um pouquinho mais mais fraco do que os outros dois tem o motor 1.6 também tem tração dianteira e 110 cavalos de potência o peso dele é 100% o peso dele é 860 kg e também trabalha aí com 5 marchas no câmbio H também tem ali o painel totalmente adaptado para a corrida retirar tudo ali da frente é livre de peso completo aí do Uno é nítido aí a diferença de potência principalmente quando a gente engata a quarta marcha dá tipo engasgado o giro cai demais o giro cai demais vamos perceber aí ó ó vai ver um ó é legal também ainda bem em relação aos outros dois também é o que mais sai na curva eu tenho que entrar na curva com mais cuidado com o Uno que ele mais sai de frente aí de traseira também show de bola de uma curva de uma curva fabricado aí pela Fusca HC tá então ele é todo diferente né esse Fusca ele já tem um motor também 1.6 coreano motorboxer ok tá pra quem não sabe o que é motorboxer vou resumir aqui pra vocês tá o motorboxer ele trabalha com cilindros contrapostos pessoal uma das vantagens é a possibilidade de reduzir a altura do motor tá certo e aí isso torna o centro de gravidade mais baixo que gera aí uma melhor estabilidade tá tendo em vista que o motor fica na traseira atualmente quem trabalha mais com quem ainda trabalha com motorboxer aí a Porsche e a Subaru beleza aí se você quiser mais detalhes só coloca no Google aí motorboxer né o que é vocês vão ter aí um relatório completo beleza então esse carro também tem tração traseira né e ele possui 146 cavalos de potência beleza também é levinho né 760 quilos porém ele tem 4 marchas aí câmbio H diferente dos outros que tem 5 marchas muito bom de pilotar bem estável né não pode exagerar na saída de curva né exagerar ele sai ele dá aquela rabiada que a gente gosta né aí acabei de falar tem que sair com calma pra não rodar beleza beleza galera esse foi o Fusca então apresentei pra vocês aí os 4 carros tá um em cada volta da nova DLC do automobilista galera vamos parar a máquina para a gente continuar conversando e aí galera gostaram do vídeo espero que sim tá então se você curtiu deixa seu like aí compartilha com seus amigos beleza se inscreve no canal pessoal vou trazer mais conteúdo novo pra vocês aqui atrás vocês podem ver ali Gran Turismo Esporte tá comprei hoje fiz a Unbox coloquei o vídeo pra vocês também e também comprei o Forza Motor Esporte 7 no dia do lançamento mas no dia seguinte né galera eu viajei não pude trazer também os vídeos ainda mas já gravei e amanhã ou no máximo quinta-feira aí já tem vídeo de Forza Motor Esporte 7 também beleza galera então é isso aí pessoal um abraço valeu fui valeu